E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson, sejam bem-vindos à oitava parte da série gameplay de Resident Evil 2 de Play 1. Então vamos lá para o nosso board game. Selecionar memória card 1, original data, e está aqui o nosso save, Security Room. Vamos selecioná-la. E bom, pessoal, no vídeo passado nós andamos um bocado pelos esgotos, enfrentamos dois chefes e chegamos aqui no laboratório. E a Sherry está doentezinha aí, né? Acabando a nós aqui explorar o laboratório agora, né? Bom, pessoal, no vídeo passado eu pensei em ficar carregando a Grunegi Launch, mas eu não vou fazer isso. Eu vou optar por levar a Grunegi Launch, né? Acabei trocando o nome. Você é burro, cara. Eu pensei em guardar ela e levar a pistola, né? Mas eu não vou fazer isso agora, não, né? Vou levar a Grunegi Launch e deixar a pistola no baú por enquanto, né? Vamos equipar ela logo aqui de cara. O que eu acabei lembrando é que tem uns camaradinhas aí que vão encher o saco, né? E é melhor eu levar a Grunegi Launch para cuidar deles, né? Então vamos lá pela porta. A única porta que tem aqui. Eu lembro que vai espanar zumbis nesse local. Não é agora, mas ainda bem. Então vamos lá ligeirão. Então essa porta aqui. Essas portas aqui lembram muito a reta final de Dino Crisis, né? Obviamente são o mesmo tipo de porta, né? Até porque são jogos da mesma empresa. Provavelmente feito na mesma engine. Olha a moto passando ali, né? É, cara. Complicado, né? Complicado. Então vamos lá, né? A primeira saca que nós vamos vir é essa daqui, ó. Fica naquele corredor azul. Aí você vem aqui nessa porta. Porta congelada, né? Aqui nós vamos pegar um fusível, né? Aí ele tá bem aqui, ó. Vamos pegar ele. Isso. Aí você utiliza esse fusível bem aqui. Um painelzinho que tem aqui do lado. Aí esperar... Essa máquina aí fazer o serviço aí, né? Eu acho bem bacana, cara, essa seninha. Eu também. Bem bacana mesmo. Principalmente pra plego, né? É bem simples, mas ao mesmo tempo bem detalhado, né? E pronto, né? O fusível já tá pronto, né? Meio e fio, né? Se não me engano, por aqui tem um spray. Tá aqui ele. Vamos pegar. O spray vai ser de extremajura. Agora nós vamos voltar lá pro centro, né? Onde tem uns corredores, né? Esse fusível nós vamos utilizar por lá, né? Então usa aqui ligeiro. Essas outras portas estão fechadas, né? Não dá pra abri-las agora. Uma só dá pra abrir com a chave, né? Com o cartão, que eu acho. E a outra precisa de um... De um a digital, né? Aí você utiliza esse fusível aqui, né? Pra restaurar a energia do local, né? Acho que é isso, cara. Até fica um pouquinho mais claro, né? Agora nós vamos entrar nesse corredor vermelho, tá? Vamos entrar aqui nele. Agora aqui vamos spawnar, né? Os inimigozinhos chatos, né? Mas primeiro nós vamos aqui, ó. Nessa porta aqui do lado, ó. Essa bem aqui. A outra tá fechada. Se não me engano aqui vai ter alguns leakers, né? É, por enquanto nada, né? Aqui tem munição, né? Munição pra besta. E bom, né? É... Munição, né? Pra besta coletar, né? Aqui tem um farro. Bem aqui em cima tem outro farro, né? Uma solução de um código. Vamos pegar também. Bem aqui tem uma planta, né? É... Impedindo de você passar. Aí você vai ter que queimar ela, tá? Vamos equipar aqui a... Granada de fogo. E... Tocar fogo na planta, né? E pronto, né? Agora vamos entrar aqui no duto. E, né? Ir pra próxima sala, né? E aqui vai ter leakers, né? Vamos tomar cuidado pra não acabar tomando muito de graça, né? Esses leakers aqui são bem fortes, tá? Cuidado. Cuidado. Estamos no caucho. Utilizar... O spray, né? Quase que nos ferrando, né? Vamos ver se... Ah, tem sim. Tem munição aqui sim. Mais dois... Duas munições, né? De... Píndice de lajo, né? Isso aqui nós vamos utilizar pra caramba, viu? Nessa parte aqui. Vamos aqui pra próxima porta. Estrancamos ela, né? Cadê? Aí aqui. Pronto, porta estancada. Tem um botão pra apertar ali. Acabei esquecendo, né? Vamos lá pra outra sala rapidão. Pra ativar ele. Bem aqui, ó. Acabei esquecendo de apertar o botão. Pra ativar. Acho que é uma proteção, cara. Antifírus. Bem aqui nesse computador. Pronto. Eu acho que é pra impedir, né? De bichos virem spawnarem aí. Sei lá. Mas tá aí, né? Agora nós vamos equipar... Granada de fogo novamente, tá? Isso é bem importante aqui nesse local. Vamos aqui. Aqui se ativa o botão, né? Pra... Abrir esse portão aí. Aí tem essas plantas aí, ó. Aí você mata elas queimando, né? Então vamos mandar... Tiro de grenade launch. Tem que tomar cuidado com esse negócio que elas cospem, tá? Porque é venenoso. Matamos as duas. GG, né? Vamos avançar aqui. Aqui vai ter outra panta, né? Manda bala nela também, né? Toma. Por sorte, mata só com tiro, né? É porque é panta, né? É mesmo, é? Fogo queima a planta, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos descer essas escadas aqui. Só que antes eu vou equipar... Novamente a... Granada normal, tá? Aqui vai ter uns liquers aqui embaixo. Muito liquer pra... Na verdade. E nós vamos detonar isso. Não aqui, né? Mas nessa porta aqui, hein? Inclusive tem alguns jump scares bem sacanas, hein? Bem sacanas mesmo. Vamos aqui. Já tá aí o camarada. Toma. Um já foi. O outro lá no fundo não. São três, né? Três liquers, né? Na mesma sala. Aqui tem ervas, né? Vamos catar todo. Isso aqui vai ser de extrema importância, tá? Estamos chegando aqui no final, né? Do... Do jogo com a corda, né? Como eu havia falado no... No vídeo passado. Apesar de nós estarmos aqui na última... Área do jogo, né? Essa aqui na... Essa é... Nós não estamos no fim, né? Da série. Porque, né? No final verdadeiro... Você consegue jogar nos dois cenários, né? Vamos fazer logo um mix aqui logo de cara, né? Pronto. Pra deixar o inventário um pouco mais rápido. Eu sei que bem aqui no final tem um... É... Um baú. Bem aqui tem um mapa nesses computadores. Engraçado que eu peguei esses mapas e até agora não usei nenhum, né? Ah, miserável. Beleza. É porque mapa aqui não é tão útil, né? Como o ensaio de eu. Agora vamos pegar aqui... Aquela chave, né? Que nós pegamos no vídeo passado. Vamos guardar por enquanto a... A besta e a munição dela. A besta não, né? Ah... Pro nem de launch, né? Mas vamos... Guardar essas pontas aqui, né? Acho que eu vou levar a besta sim, vai. Será que é só eu que bebo? Vou levar ela porque eu vou precisar aqui. Vamos equipar aqui a besta. E vamos combinar essas munições aqui. Pronto. Será que dá pra levar mais? Não dá. Então vamos seguir aqui. Seguir aqui nessa porta, né? Ah, sim. Acabei esquecido de pegar a chave. Vamos voltar aqui rapidão e pegar ela. Vamos lá. Pronto. Chave coletada, né? Vamos seguir aqui o caminho, né? Vamos passando por aqui. Ali ao fundo tem uma porta, mas não dá pra abrir no momento. Bem aqui tem uma ponta, né? Esse ponto não destacado. Engraçado que as pontas vermelhas nesse jogo, elas ficam meio que no escuro, né? Você raramente consegue enxergar direito, né? Se não prestar atenção. E acaba perdendo um item importante, né? Aí a chave é pra abrir aqui, ó. Esse local bem aqui, ó. Encontra, né? Mais munição pra grande de launch, né? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Vamos logo recarregar ela, né? Deixar ela com 31 munições, né? Agora vamos avançar. Aqui vai ter... Uns zumbis, né? Pra gente acabar com eles. Um já foi. Quer tomar esse outro aqui? Toma. Tirozinho pra ficar esperto. Vamos recarregar logo a grande de launch. Acerta a outra camada aqui. É. Já foi. Vamos avançando. Toma aí. Vem nas costas, compadre. E toma aí. Você também. Não morreu? Agora foi pro saco. Aí vem aqui que tem um item brilhando, né? Que é o cartão, né? Que nós precisamos agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é onde a gente vai produzir a vacina, né? Nós vamos voltar pra esse local depois. Não sei se vai ser no vídeo de hoje, né? Mas... Numa outra hora nós vamos ter que voltar aqui. Agora com o cartão coletado, né? Vamos ter que voltar lá pro centro, naquela área de novo, né? Que nós estávamos. E vamos liberar a passagem lá, né? Annette. Você matou, William. Eu nunca te abrogo por isso. Espera. Eu acabo de preparar um sample do G-virus. E essa vez, ninguém vai pegar isso de mim. Isso é o mais significante peça de pesquisa que meu irmão já deixou em minhas mãos. Espera. Espera. Sherry está em problemas sérios. William implantou ela com seus embriões. Não tem que dizer quando eles vão pupar. E se isso acontecer, Sherry não vai... Não vai... O que? William. William. Você está vivo. É, como pudemos ver aí, Annette Burton acabou se ferrando, né? E morreu. E nada pelas mãos do próprio marido. Mas só que antes, nós vamos aqui nessa porta, ó. Utilizar o cartão aqui, né? Pra abrir essa porta. Vamos equipar aqui a G-virus Lounge. E vamos entrar, né? Lá aqui vai ter um mini bosta. Vamos fuzilar aí com a G-virus Lounge. Vamos lá. Cadê ele? E essa mariposa aí, né? Fuzila ela. Que a pediu ela mora, tá? Pronto. Já era. Aí bem aqui tem esse computador, que está cheio de bicho em cima do teclado, né? Destrua eles. Agora eu vou interagir com ele, né? Aqui você vai ter que digitar um código. E esse código você acha naquele papel, que eu acabei encontrando naquela sala, né? Onde a gente ativa um botão para liberar um gás. Se não me engano, se não me engano, a palavra que você usa aqui é quest. Eu acho que é. Se não for quest, quest, é quest, né? Vou botar quest primeiro, vai. Q O É S T Enter. Não, não é. É quest, né? Beleza, então. Vamos ver se foi. Deu certo. Aqui é para a Claire registrar as digitais dela, tá? Essas digitais são válidas por 24 horas, né? Dizem que essas 24 horas são horas reais, né? Não sei dizer se isso é verdade, né? Mas dizem que é isso. E esse negócio aí serve para você liberar e ter acesso a uma metralhadora no cenário do Lyon, né? Então vamos aqui avançar, né? Vai ter outra decente. E esse aqui é as instruções, né? para você produzir um antídoto para a Cheryl, né? Save my daughter and tell her I'm sorry I wasn't a better mother tell her I love her Cheryl Annette! É, gente. A Annette acabou morrendo aí, né? Faleceu. Mas ela deixou as instruções aí para a gente fazer um antídoto para curar a Cheryl, né? E, né? Vamos aqui avançar, né? Nós vamos utilizar o cartão para abrir essa porta lá naquele local, né? Vamos aqui pegar a metralhadora, tá? Pronto. Metralhadora coletada, né? Agora vamos avançar, né? Leon! We made it! Claire? Onde está você? Onde está você? Eu posso ver você no monitor. Mas não importa isso agora. Leon, você tem que voltar e pegar a Cheryl for more. Eu deixei ela no ofício de segurança. Por favor, você deve salvar ela. Espera um segundo. O que você vai fazer? Onde você vai? Eu ainda tenho alguns E bom, né? A Claire acabou encontrando o Leon, né? Pelas câmeras ali. Ela falou, né? Para ele ir buscar, né? A Cheryl e levar ela para o ponto de fogo, né? E aqui cabe a nós, né? Produzir um antídoto para ela. Aqui vai ter um jumpscare. Vamos aí, compadre. Ó, meu filho. Sério aí que você vai resistir. Faça isso comigo, não. Por favor. Vamos aqui avançar. Esses leakers aí são bem mais resistentes, tá? Os que a gente encontra bem no começo do jogo. Dá para anotar até pela coloração dele. Vamos subir novamente aqui as escadas, né? Agora nós temos que ir nos dirigindo, né? Aquele corrido azul naquelas portas que eu falei que não abriu, né? Acho que aqui vai spawnar pantas. Não? Ah, spawnou sim. Ó, meu filho. Sério, meu que você me agarrou? Não me venenou, por favor. Não me venenou, menos mal. Acabei esquecendo que eu spawnar pantas aqui. Mais de boa. Vamos avançar aqui para o próximo corredor, né? Esse corredorzinho azul aqui, ó. Vamos entrar nele. Ativar um portão lá, né? E registrar a digital da Claire. Aqui, né? Ativar aqui e registrar a digital da Claire. Porque essa porta aí, ó. Ela sabe quando você resista a duas digitais, né? Uma vai ser da Claire e a outra vai ser do Lyon. Eu tenho certeza que não vai dar certo, né? Porque, né? Diz que é 24 horas reais, né? E, obviamente, eu não vou finalizar isso aqui em 24 horas, né? Então, vamos abrir aqui. Descartar o cartão, né? Aqui vai ter zumbis. Vamos descer a bala nele, né? Aqui tem o item, né? Da vacina. Aqui tem mais munição para a granada, né? Para a nossa granada. Que eu entro para a produção da vacina. Toma aí com o pat. Aqui tem um botão para você apertar, ó. Isso. Aí ele vai ter mais zumbis. Mais balas nele, né? Para esse cara esperto. Isso. Pô, meu filho. Sério que você pôr na minha perna? Cuidado. Isso. Aí aqui. Acho que é aqui, né? Que você deixa o item, né? É, utiliza ele. Aí você aperta o botão bem aqui do lado, ó. Pô, meu filho. É sério. Ah, cara. Se não, né? Assim você enfraquece a amizade, né? Então, toma aí. Deita aí, compadre. Vamos ativar aqui, né? Para... O negócio ali... reagir, né? Aí aqui tem um CD. Um CD bem importante. E aqui nós vamos pegar o item de volta, né? Aí isso aqui nós vamos ter que utilizar lá naquela outra sala, né? Onde nós pegamos o cartão. Vamos dirigir para lá rápido, né? Aí de lá eu salvo o jogo e encerro o vídeo por hoje, né? Vamos aqui correr rápido, né? Engraçado que... Um CD do jogo é bem curto, né? Não é assim tão não como eu pensei que seria. Mas de boa, né? Vou tentar ignorar as pontas aqui, né? Deixa essa aí. Deixa a outra que está lá no fundão. Pronto. Vamos descer as escadas. Se você botar lá na sala onde está a Sherry, tá? Vai ter... Está cheio de zumbi, né? Então não compense para lá, de qualquer forma. Vamos passar aqui na porta. Aí se ceder, né? Você vai utilizar num... Num portão que tem aqui perto, tá? Um painelzinho. Ah, spawn nos zumbis. Os zumbis nudes, né? Que é clássico, né? Em reta final de Resident Evil. Ô meu filho, sério que você me pegou? Pelo amor de Deus, né? Utilizar HP. O metrador está... Acabando, né? A munição. Mas de boa, né? Estamos na reta final. E dá pra ver que são bem resistentes, né? Bem resistentes mesmo. Toma. Aí tem mais outro, né? Toma aí você também. Mas eu vou utilizar o CD aqui, ó. Esse painelzinho bem aqui. Utilizar logo aqui. Pronto. Aí vai abrir essa passagem, né? Só que não dá pra mim ir pra lá agora. Eu preciso primeiro produzir a vacina pra depois ir pra ali. Agora eu vou usar pro Sephirone que tem bem aqui perto, né? Pra nós salvarmos o jogo e encerrar o vídeo por hoje. Por aqui rapidão. Só vou pegar o incrível e salvar logo, né? Depois eu apronto tudo no próximo vídeo. Próximo vídeo nós vamos produzir a vacina, né? E sair aqui do laboratório, né? E concluir o cenário A com a quarta. Pronto. Bom, pessoal, é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço aí a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí